Olá, eu sou Rejane Rocha, sou professora do Departamento de Letras aqui da UFSCar e também coordenadora do Observatório da Literatura Digital Brasileira. Em 2018 eu gravei um vídeo para vocês em que eu contava um pouco a respeito de uma pesquisa que eu estava iniciando àquela altura. A pesquisa se chamava Mapeamento da Literatura Digital Brasileira e tinha como objetivo justamente fazer isso, um mapeamento da produção literária digital que se produz no Brasil em língua portuguesa. Bom, de lá para cá foram quatro anos e hoje eu tenho a alegria de falar um pouco a respeito dos resultados desse projeto que foi financiado pelo CNPq e que se encerrou no começo desse ano. O principal resultado do projeto, não é o único, mas com certeza é o principal, é a criação do Atlas da Literatura Digital Brasileira. O Atlas é o primeiro arquivo e, até o momento, o único arquivo no Brasil de literatura digital. No Atlas nós temos reunidas informações a respeito das obras literárias digitais brasileiras e essas informações se referem a uma taxonomia das obras, a uma captura de tela de cada uma das obras, vídeos de navegação simulada, uma seleção da fortuna crítica a respeito das obras e também entrevistas com os autores. O Atlas hoje conta com um acervo de cerca de 150 obras literárias digitais. Esse acervo tem crescido muito, com bastante frequência, porque a ideia é que esse arquivo seja um arquivo vivo, um arquivo em constante atualização e essa atualização é feita justamente pelos integrantes do Grupo de Pesquisa Observatório da Literatura Digital Brasileira. Os dados e as informações reunidas pelo Atlas e pelo Observatório têm dado possibilidade de realização de muitas pesquisas a respeito da literatura digital. Pesquisas que são de iniciação científica, de mestrado e de pós-doutorado e que discutem não só a produção literária digital, mas também o campo da literatura digital no Brasil. Atualmente, eu começo agora, em 2022, uma nova pesquisa, ainda a respeito de literatura digital e também financiada pelo CNPq. Nessa nova pesquisa, eu olho para esse acervo de 150 obras literárias digitais que foram mapeadas pela pesquisa anterior e tento propor uma análise crítica dessas obras. Se vocês entrarem no acervo do Atlas hoje, vocês vão ver todas essas informações a respeito das obras literárias digitais, mas vão sentir falta de uma apreciação crítica dessas obras, da análise dessas obras. E é a isso, então, que eu e a equipe do Observatório vamos nos dedicar ao longo dos próximos três anos. Recentemente, também, nós demos início a um outro projeto, que é um projeto de Clube de Leitura da Literatura Digital. Esse clube tem como objetivo reunir pessoas interessadas nessa produção literária e nós nos encontramos aqui, presencialmente, aqui no News, no SESH, para discutir as obras literárias digitais brasileiras e estrangeiras. Então, é isso, fica o convite, espero ver vocês aqui no clube e espero também que vocês possam conhecer a Literatura Digital Brasileira e o Atlas da Literatura Digital Brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto